A melhor programação de Vince Music Anos Noventa, só aqui, Rádio Vince Anos Noventa. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui, Rádio Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. A melhor programação de Vince Anos Noventa, só aqui. minutos, vamos até às dez e alguma coisa, transmissão ao vivo aqui no Facebook, agradecer de coração a galera que já está conectada na nossa live no Facebook e também lá no densanos90.com, ou na página densanos90, galera lá curtindo na Watch Party, agradecer de coração a galera, o Paulo Gama, o Alexander Tovar, boa noite, vamos dar início ao Nitro 90, aí vou mandando um alô para a galera aí, conforme o andamento, alô Claire Mendes, tudo bem? Charles Carioca está por aqui também, boa noite, Josemar Gonçalves, vamos que vamos, vamos dar início logo ao Nitro 90, desse dia 29 de janeiro de 2019. Dance, anos 90, Dance Music, os melhores downloads, os melhores DJs, bate papo com a galera, a verdadeira Dance Music da década de 90, Dance, anos 90, acesse www.danceanos90.com. Prepare-se, pois a festa vai começar. A partir de agora, você vai ver, você vai ouvir, vai lembrar, um tempo de magia, onde a dança era mais do que mexer o corpo. Tchau, tchau. 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 Riding high, riding high on f frig., Riding high, riding high, Riding high on the conducive, Riding high, riding high, Riding high on fcol. Riding high, On a rhythm. Riding high, riding high, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 I got you, get away I got you, get away It's on you, in the middle of the night Tonight, the time is right It's on you, in the middle of the night Tonight, the time is right It's on you, baby You can grab me if you want it Oh, baby You can grab me if you want it It's on you It's on you Desire Desire Get it on now, baby Get me, baby Desire Desire Get it on now, baby Try me, baby New desire 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 It's on you In the middle of the night Tonight, the time is right It's on you In the middle of the night Tonight, the time is right It's on you Baby, you can grab me if you want it Baby, you can grab me if you want it Oh, baby You can grab me if you want it It's on you Baby, you can grab me if you want it Baby, you can grab me if you want it Baby, you can grab me if you want it Baby, you can grab me if you want it Baby, you can grab me if you want it Baby, you can grab me if you want it Desire 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 It's on you In the middle of the night Tonight, the time is right It's on you In the middle of the night Tonight, the time is right It's on you 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 I can hear a music A song with a melody Every time I see you I feel deep in me I'm waiting for a new day I wanna hear a singing melody Chillin' feel it's magic I wanna feel the music deep in me I feel, 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 I Já fui notificado aqui. A qualquer momento a nossa live vai cair. A gente vai retornar mais uma vez para a gente fazer o último bloco. Beleza? Agradecer a turma aí. Por isso que eu peço, siga ou curta a página na Rádio Densas 90. Assim como quando entrarmos ao vivo, você será notificado. Vamos cair a qualquer momento, beleza? Alô, Eliana Gonçalves. Alô, Eliana Gonçalves. Eu não vou fazer a virada do próximo som. Vou abrir outra live, beleza? A gente vem aqui para as considerações finais. Já são 21 horas e 56 minutos. Vamos até mais ou menos 10 e meia. Estou sendo notificado aqui. E vou abrir outra live aí com o Eurodense. Não vou fazer a virada da próxima aqui, beleza? Valeu, galera. Curta, siga a nossa página na Rádio Densas 90. Vamos abrir outra live. Você que está pela parte do Densas 90, vou estar divulgando também lá, viu, o link. E aí Eu posso ouvir a música, a secreção de melodia. Cada vez que eu te vejo, eu me sinto muito em mim. E aí Eu posso ouvir a música, a secreção de melodia. Valeu, Claire Mendes. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri